Gotei Jusentai, ou melhor, a Gotei 13 é a força suprema da Soul Society com seus capitães de força incomparável. E o que já era poderoso, fica mais insano quando é revelado os membros originais da Gotei e não pense que eles eram nobres e honrados. Eles, na verdade, eram alguns dos bandidos mais cruéis e diabólicos que já existiram na Soul Society. Quer saber quem são os capitães da força mais brutal de todas no mundo de Bleach? Então se liga pra falar isso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, está com vocês então? Espero todos vocês, estejam maravilhosamente bem! E com um vídeozão de Bleach, falando aqui da formação original da Gotei 13, os capitães. Quem será que são esses personagens? Dá pra descobrir o nome de algum? É ancestral de um personagem emblemático? Bom, assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é inscritão, Mangalático, dispara o like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre a formação original da Gotei 13. Então vamos lá galera, o anime de Bleach que acabou de voltar, confirmou algo que eu estava muito ansioso. Que eles sim, vão expandir as coisas do mangá, mesmo que minimamente. Talvez pra tentar explicar e dar mais ênfase nas coisas que ficaram em aberto pelo mangá. E isto começou agora, com a revelação dos membros originais da Gotei 13. No mangá, só tivemos uma silhueta deles. Mas agora, Kubo fez os designs irados de cada um dos capitães. E eu vou ser sincero, Kubo pra criar personagem visualmente legal, não tem comparação com nenhum outro autor. E o fato agora dele desenhar esses personagens, é uma dica de que teremos mais informações deles. Mas antes de falar nisso, vamos relembrar um pouquinho alguns pontos interessantes da trama. Antes de decifrar quem são os capitães originais. O que é a Gotei 13? Gotei 13, ou se preferir, Gotei Jusantai, é o principal rambo militar da Soul Society. E a principal organização militar que a maioria dos Shiningames se juntam depois de deixar a academia. Mas, como tudo no mundo, uma origem sempre existe. Quem eram os capitães originais fundadores da Gotei 13? De acordo com o Yuha Barra, o Gotei 13 original eram defensores apenas no seu nome. Porque eles eram nada menos do que um bando brutal de assassinos. E foi por essa razão que eles eram uma força a ser temida. Especialmente porque Yamamoto, que era o líder naquela época já, era um líder bem pragmático, implacável. E que considerava até mesmo seus subordinados como dispensáveis. Embora a história da Gotei 13 permaneça amplamente desconhecida, envolta em uma névoa de mistérios. Sabemos que a organização foi fundada sim por Shigekune Yamamoto há mais de mil anos. Ele também foi o capitão comandante do grupo desde a sua criação. Fora Yamamoto, quem mais podemos confirmar nesta formação original da Gotei 13 é Yachiru, o Nohana. Que também fazia parte junto com os outros 11 capitães tão brutais que fizeram Yuha Barra cair. É considerada esta formação por alguns a versão mais poderosa da Gotei. E após o aparente extermínio dos Quincy, a Gotei 13 passou por severas mudanças ao longo do tempo. Suavizando na consequente paz. Então conforme afirmado por Yuha Barra no mangá. Enquanto a Gotei 13 atual tem divisões. No passado todos eles eram apenas bandidos assassinos. E após a luta de Yamamoto e Yuha Barra. Yuha Barra começa a divagar sobre como o Gotei 13 enfraqueceu com o passar do tempo. Ele alegou como os capitães originais faziam parte sim da divisão apenas em seu nome. Porque eles eram bandidos muito cruéis e diabólicos. Os maiores que já existiram dentro da Soul Society. Falando dos capitães. Yamamoto fundou o Gotei 13 há mais de mil anos. Também o capitão comandante do grupo desde a sua criação. A sua juventude Yamamoto era um monstro completo em termos de poder. Usando todos os meios necessários para derrotar quem quer que fosse seus inimigos. Ele tratou até mesmo seus próprios aliados como peões descartáveis. Embora não seja o primeiro Shinigami a dominar sua Zanpakuto. É a Zanpakuto do tipo fogo mais antiga e poderosa da Soul Society. Ele era definitivamente muito mais brutal naquela época e menos suave. Mas em seu confronto atual contra Yuhabara. Ele acaba mencionando que a sua Bankai já não era a mesma de mil anos atrás. Além disso, Hetsu Unohana. Que anteriormente era conhecida como Yachiru Unohana. Tem o cabelo solto nesta imagem atual. O que significa que a ilustração é de uma época definida séculos antes de Unohana ter uma cicatriz. De um certo menino que mais tarde seria conhecido como Zaraki Kenpati. Quanto ao resto dos capitães, a grande sacada deles é que esses personagens. Eles mostram alguma semelhança com certos personagens favoritos dos fãs da série. Então possivelmente isso aqui está sugerindo que eles são os ancestrais desses personagens. E um fato curioso aqui galera. Olhando para a imagem oficial da Gotei 13 original. Todos eles estão usando o Zanpakuto e vestindo o Shihakun-shou. Portanto isso indica que Oetsu Nimaya e Senjumaru Shutara fizeram as suas criações. Mas não eram membros da Gotei 13 original. Oetsu, Ichibei e provavelmente Senjumaru se tornaram parte da guarda real muito antes da primeira interação do Gotei 13 existir. Pois todos eles criaram partes fundamentais da cultura Shinigami. Ichibei e oetsu estão até confirmados como parte do Esquadrão Zero desde que Yamamoto era muito jovem. Então embora o Shinigami existisse desde o princípio. A ideia do Gotei 13 veio muito mais tarde. Quando inimigos mais fortes apareceram. A novel chamada Não Pode Temer Seu Próprio Mundo. Acaba até por confirmar parte disso. Agora sabemos de Yamamoto e o Nohane. Olhando para algumas características únicas. Essa garota de óculos que está segurando um Zanpakuto do tipo bastão. É obviamente muito parecida aqui com o design de Nanau. Então talvez ela faça parte da família Ize. O que é legal porque essa garota se ela for da família Ize. Realmente não se encaixa com toda essa narrativa estética de bandido implacável. Porém se ela for realmente um Ize isto torna ela descendente das pessoas que literalmente cortaram Deus em partes por uma questão de controle. Então isso é bastante demoníaco convenhamos. Já esse personagem com uma pintura facial branca e essas marcas laranjas no seu rosto me lembra um pouquinho Omaeda. Com base principalmente no seu tamanho. Esse capitão aqui quase certamente é um Shiba. Até porque ele parece muito com Isshin. Já esse de cabelo branco e bem bronzeado é obviamente o ancestral Shihouin. Já esse com chapéu de palha parece muito um ancestral Kutiki. Essas são as minhas apostas por enquanto. Infelizmente os únicos que sabemos que fizeram parte do Goten 13 original são Yamamoto e Unohana. E não há pistas suficientes para descobrir quem mais pode ter feito parte do grupo. Porém o mangá One Shot The Bleach lançado recentemente no Grid From Hell estabeleceu que todos os Shinigami que eram de nível capitão e acima foram lançados no inferno. Assim podemos concluir que se Kubo continuar o arco do inferno ele vai acabar nos mostrando os capitães originais da Goten 13. E é isso meus amigos o que vocês acharam dessa revelação? Acho que vai ser expandido esses Shinigamis tão brutais eu quero muito ver. E eu espero que apareça no novo arco porque já foi meio que colocado que capitão pra cima vai parar no inferno. E é onde o Kubo pode acabar apresentando todos esses capitães e descobrimos um pouquinho mais de todos os seus poderes. e porque eles eram considerados bandidos e brutais. Consegui identificar algum personagem? Coloca aqui nos comentários se você tiver alguma teoria manda aí. É isso espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like pra eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho